Que cobra cascavel, seu veneno é cruel, 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 cruel Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero dessa vida ser feliz Que eu não abro mão nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Que os nossos, né? Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os nossos vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos É aquele rosa tipo aquele guaraná de laranja, né? Aquele refrigerante garanja e guaraná de laranja Nós estamos virando aqui agora vendedor de mansão É, parece um programa imobiliário O programa imobiliário está aquecendo Nós estamos querendo embarcar É, 6% viu gente aí Mas dá pra negociar em 3, 3,5 Já pensou em ganhar comissão dessas mansões que a gente está anunciando aqui? A gente tem ficado rico Nossa Mas é o seguinte, então o Fábio Júnior também vendendo a mansão Há mais de 6 meses, na verdade, ele colocou à venda aí Essa casona enorme lá em Santana de Parnaíba Na região metropolitana de São Paulo Lugar bem bacana Agora adivinha o valor da mansão do Fábio Júnior Ai, isso estava uns 2 contos 2 milhões e 3 milhões Mais, mais Mas é bonitona a mansão, hein? Legal, né? É, olha lá, piscinão, coqueiros, jardim Olha de cima, gente Olha a mágia réia Parece aquelas casas de Beverly Hills Não parece? Parece, parece Parece nos Estados Unidos 8 milhões e meio, tá? 8 milhões e meio, é dinheiro Aceita, aceita cartão de crédito? Ah, descer que se tiver fundo, né? No banco, aceita Ah, cartão de crédito não precisa ter fundo, né? Vai parcelando Mas é o seguinte Mas tem que ter crédito, né? Tem que ter crédito Tem que ter um limite bom Tem que ter limite Não precisa ter fundo, mas tem que ter limite Tipo o Luciano Huck É Um cartão lá do banco que ele anuncia sem limite Tem que ter gente assim Não vai Senão não passa É, mas é muito grande essa casa, gente Tem 570 metros quadrados de área construída E mais de 1,5 mil metros de área total É louco É grande, né, gente? Tem 4 quartos Sendo desses, 2 suítes, né, gente? Tem um jardim Tem fonte no jardim Olha que chique o furô Sauna úmida Sala de TV Lareira Copa de apoio Na piscina 4 vagas de garagem Lembrando também Quem assistiu aquela live lá do Fábio Júnior No Dia dos Namorados Essa casa foi o cenário de fundo Foi aí Foi transmitido aí Bonito, né? Pra que ficar achando o cenário cinematográfico se ele tem um dentro da própria casa? A própria casa é Exatamente Agora o que tá acontecendo com os famosos? Estão falindo Não, na verdade ele quer uma casa... O Fábio Júnior falou que é uma casa mais moderna É É uma casa mais moderna Na verdade é o seguinte... Show acabou, né? Casa precisa de muita manutenção sempre Se você não tiver sempre com a casa atualizada, manutenção, uma hora você tem que fazer outra É É o que eu digo Pra comprar a casa a gente tem dinheiro, vai no banco Agora mantém um trem desse Como é que faz? É É a mesma coisa que comprar carro caro É verdade Quando você vai ver o IPVA O seguro Não é só o imóvel É necessário É necessário É necessário Que coisa, né? Daí chega o IPVA e a gente quase cai duro Em época de Olimpíada Aquele carrinho cheio de bolinha assim É complicado de manter Meu Deus Não é fácil E manter uma casa dessa, gente Mas o que mais me preocupa Como que vai limpar tanto vidro? É Isso aí Gente, eu penso Tanta janela, vitro, exassoalho, gente Pra passar uma feira Caiu o anel Caiu o anel? Ai, caiu o anel Você já conheceu algum artista Que admite que o dinheiro tá faltando Que a coisa tá feia Quando ele começa a vender o patrimônio? Difícil, né? Pode ver que depois começam as notícias Vender outra coisa Ter que pagar não sei o que Você acha que é o caso do Fábio Júnior? Eu vi artistas aí pedindo Você acha que ele tá apertado? Como é que é o nome daquela bailarina do Chacrinha? A Rita Cadillac? A Rita Cadillac Pediu auxílio emergencial Pediu auxílio emergencial Mas ela sumiu, né? Mas vocês acham que é o caso do Fábio Júnior? É outro lá Vocês acham que ele tá apertado? O Fábio Júnior foi a maior estrela da Globo Da década de 90 Final dos anos 80 Início de 90 Quem é que não se lembra do Jorge Tadeu, gente? Nossa, a flor do Jorge Tadeu? Lembra do Jorge Tadeu? O negócio era daquele jeito Que coisa, né? A flor do Jorge Tadeu Acabou com muito casamento Ele era o maior contrato da Globo Do final da década de 80 É Esse cara ganhou dinheiro pra burro Um show dele aí É no mínimo 150 180, 160 mil Ou um show menor 50, 60 mil Não acredito que esteja falindo Mas se estiver vai fazer um bom caixa, né Jássco? Mas aqui na verdade é o seguinte Você tem uma despesa mensal Presta atenção Acontece como qualquer um de nós É igual a casa da gente, né? Você tem uma... Um ganho O Zico falava isso Perguntaram pro Zico Que foi jogador da seleção Técnico de futebol O Zico, da dupla Zico e Júlio Perguntaram pra ele Escuta, mas você tem que trabalhar tanto? Não sai do Japão? Não sei o que Ele falou assim Não, mas eu preciso manter o que eu tenho Então pra manter o que tem O cara tem que continuar ganhando Senão ele não consegue manter o que ele tem É, porque manter o patrimônio também Não tem custo, né, gente? O máximo live, né? Foi no máximo live O máximo live Mas não levanta o mesmo dinheiro E aí é uma live a cada dois, três meses Você não faz uma live a cada dois, três dias Como é um show de um grande artista Como o Fábio Júnior, sei lá Dez, doze shows num mês É É A coisa... Você saber que milionário também passa perto É É verdade Olha, dizem que quando alguém apresenta o namorado pra família É porque o relacionamento tá ficando sério Eu acredito nisso É, você já falou isso aqui, né? Já falei isso aqui E foi isso que a Luana Piovani Que vocês tantos falaram que era tudo mentira Que ela não tinha namorado nenhum Miguel Nós falamos Você também falou É, nós Ele é junto Ué Bom, sabe o que ela fez? Ela apresentou o novo namorado aos pais É No almoço em São Paulo Rapaz, ó Minha nossa Depois da pancada que ela tomou com o Feck Malca, né? Que a sogra Cruella de Viu atrapalhou tudo Agora ela tá tomando tenência É, o Feck Malca, ela disse que foi a distância que separou eles É, e a sogra Mas não há de ser, gente, que a Luana... Não foi, Edith? Não foi? Claro que foi, Edith sabe tudo Sabe tudo A Luana tá aproveitando passar aqui um período no Brasil E ela fez questão de levar o seu novo amor pra conhecer os pais Francis e Cassiano, né? E essa semana os quatro almoçaram juntos num restaurante em São Paulo Olha só as fotos, gente Tão vendo aí, ó O Lucas Bittencourt, que é o namorado da Piovani, né? Ele é brasileiro Mora há alguns anos em Portugal Então provavelmente eles se conheceram lá E ele trabalha como investidor de imóveis Eu tô falando que os negócios da dinheiro, Ana Tão falando de imóveis aí agora Olha aí, ó Viu? A Luana Piovani tava morando no meu restaurante Investidor Ele compra Ele constrói Investidor, investe Deve ter dinheiro, então, né? Será? Provavelmente, né? É claro Pobre não é, né? É, não há de ser pobre Mas detalhe, gente Ele foi o primeiro namorado Que a Luana trouxe pro Brasil Desde a separação com o Scooby Porque o Fekmalka não veio pro Brasil Eu tenho uma coisa na minha cabeça Não é? Ela que foi pra lá Eu sempre acho que a Luana Piovani A Lupe Lupe Não superou o Scooby Ah, mas eu acho isso até hoje Como é que é? Isso quer dizer Dois prazeres Um quando casa e o outro quando separa A sorte que agora tá mais fácil Vai no cartão e acabou Não é? É pra ir E as férias dos filhos da Luana Piovani Com o pai Pedro Scooby Continuam rendendo Encrenca entre o ex-casal, né? Você lembra que a gente contou aqui Que segundo a Luana Os filhos voltaram cheio de piolhos das férias Que ficaram lá com o Scooby Voltaram cheio de piolho E agora? O que ela descobriu? Outro problema É E eu quero saber Qual que é, Cícero? Celular Mãe Aparelho, celular, telefone Aí não pode? Isso não Pra ela não Porque ó Ela gravou um vídeo Dizendo que cada um dos filhos Ganhou um celular do pai Contrariando o pedido Que ela já tinha feito Que eles só iriam ter o aparelho Quando fizessem 10 anos Olha aí ó Meu Deus do céu É Temos ouvido? Olha que beleza Como mudou a pia Viva a máquina de lavar louça Não senhoras e senhores Deixa eu falar As crianças ganharam celulares, né? Tinha prometido pro Dom Que ele ia ganhar com 10 anos Mas foram pro Brasil Voltaram todos com um celular Um pra cada um Bom Vamos pular essa parte Agora É Eles tem o horário controlado, né? De quanto tempo eles podem assistir Daí fica assim Um assiste O outro não assiste Mas um assiste com o outro O Ben acabou de falar Mamãe, eu não tô assistindo celular, hein? Eu não tô brincando no celular Eu só tô vendo o Daliz Vocês se lembram Quando a gente achava Que passava mãe e pai Pra trás Vocês se lembram dessa idade? Eu tô rindo agora Porque a vida é tão engraçada, né? Olha ele falando isso pra mim Eu falo isso pra minha filha Nas escolinhas que vocês estão estudando Aí o papai vai professor Não queira me enganar, não É Porque a criançada é esperta, né, gente? A criançada é esperta Ô, Rui, você falou que o homem lá é Que o Scooby é chato Mas ela também é chata, hein? Ela é mandona Que casalzinho mala Quantos anos tem as crianças? Ex-casal, né? Então, o Dom tá com oito anos E o Gêmeos Lise e Bem tem cinco Você já imaginou uma criança Dois anos sem mexer no celular? Quanto de coisa ele vai desaprender? Não é que não vai desaprender Deixar de aprender Vai deixar de aprender Eu, como eu não tenho filho Eu não vou nem opinar sobre isso Vocês têm, podem falar É mais fácil Vou dar minha opinião primeiro Vai, mano Vai Eu acho mais fácil dizer se não tem Do que controlar, né? É mais fácil, não tem É mais simples É mais simples Agora, o certo seria o quê? Controlar Assim, ó Eu tenho Tento ter esse combinado com as minhas filhas Mas devagarinho a gente tá soltando E dizendo, olha Então tá bom Você quer um celular? A regra é essa 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 e essa Você pode fazer isso Eu vou olhar teu celular A supervisão vai ser minha o tempo inteiro Perfeito Você não vai poder ter esse aplicativo Aí faz o jogo Tem que controlar, né? É isso, gente Se bem que tem pais, gente Que dão graças a Deus Largar um celular na mão do filho Porque é o único jeito de deixar a criançada quebra Agora, comida na mesa, comendo Isso jamais Isso Isso lá em casa não pode Chegou pra comer Celularzinho do pai Que elas usam da mãe aqui Senta, come, interage Vê TV Faz outra coisa Não pode deixar ser escravo O que me deixa Fora de mim completamente Desse casal É tornar a briga pública Tudo Qualquer coisa Qualquer motivo Pra deixar público Ela sabe que ela ganha Seguidora em cima disso E ele também E expõe os três aí, ó Os três pequenininhos Que não tem nada a ver com a parada Dos dois Exatamente Filho é eterno Imagina os amiguinhos na escola Falando assim O bem não tem celular Não tem celular Não tem celular Terrible Agora, tudo com limite, né? Foi bem exatamente o que vocês falaram Tem celular Mas com supervisão Com supervisão tá tudo certo E isso é difícil, né? Você sabe que é difícil Então é mais fácil falar assim Não vai ganhar celular Eu queria que essas crianças Colocassem limite no pai e na mãe Será que eles conseguem? Acho que quem tem que ser educado aí São os pais e não os filhos É uma barbaridade isso É verdade Cissa, com você Ah, já tô aqui Onde você está? Eu já tô aqui Eu já tô aqui Junto com o Marcos Da Nacional G3 Que tem um recado muito importante Pra você aí de casa, né Marcos? É isso aí Tudo bom, querido Boa tarde Boa tarde a todos vocês que nos acompanham Olha só Se você, como diz o Riva Não tem controle Das suas dívidas Fica tranquilo A Nacional tá aqui Pra poder ajudar você A recomeçar A ter o controle Das suas dívidas Se você tá com dívida No seu financiamento Do seu veículo Caminhão, carro, moto Presta atenção No recadinho Que a gente tem pra você Meu nome é Alvandina Eu tive uma dívida De 22 mil reais do carro Aí eu entrei na Nacional G3 Pra negociar, né Pra resolver o problema O meu problema foi resolvido Tô com o meu carro aí Tô com a minha dívida paga E tô muito feliz E eu recomendo a Nacional G3 E recomendo Os meus amigos também Que vai ter certeza que vai lá E quem tiver com o carro endividado Não devolva pro banco Procura a Nacional G3 Vai ser bem com a vida É isso! Olha, não devolva pro banco, Cisa Por quê? Porque a Nacional vai te ajudar Vai sobrar dinheirinho Tá aqui na mão da Cisa Olha só Se a sua dívida hoje For de mil reais E você entrar em contato No 0800-3211 Presta atenção 0800-888-3211 Vai reduzir sua dívida Pra 200 reais, gente Dozentão vai poder te ajudar A você pagar outras dívidas E aí sim, dá jeito Em todos os seus problemas Então não perde tempo Nacional G3, Cisa É, Nacional G3 Economizando dinheiro pra vocês Obrigada, Marcos Nacional G3 Nacional G3 Eu quero Nacional G3 Economizando dinheiro pra vocês Cadê a trilha que eu pedi? Trilha? Tem é Oh, já me trouxou Adoro Passarela então, Cecília Vai, quero ver Como é que a Pantera fazia? Assim, assim, assim Quem não tem dinheiro Conta história, Malandra É isso aí Adorei, adorei Eu sou o Pantera Cor-de-Rosa Além da camisa Desastrada Que nem a Pantera Cor-de-Rosa Claro que sou mesmo Que não dá certo Eu sou um pouco atrapalhado Olha só, gostou Obrigado e o meu anel Ai, é que desculpei o meu anel Obrigada, já Passou Falando em desastre Tinha derrubado o anel Lumaê, lumaê Aqui, ó Anel da lumaê bonito, né? Ficou elegante Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Faltou a pulseira pra chacoalhar Que tem um cheirinho alto Que o relógio já tem, né? Eu passei aqui um alquinho Mas você pode passar mais um alquinho Obrigada, Jásson Obrigada Você brincava de passar o anel Quando era criança? Sim É? A gente brincava, né? É, essa brincadeira é legal A Cícia, ela tem o histórico De levar comidinha na festa A brincadeira de passar o anel É verdade Só tô lembrando Que malicioso esse duende Não é Você que falou aqui Não vou falar sobre esse assunto Ai, ai, ai Quero perguntar pros meus colegas Aqui Perguntar pra vocês aqui O negócio é o seguinte Como vocês vão Como é que vocês acham, né? Que vão se ver Daqui a 10 anos Daqui a 10 anos? Nossa Daqui a 10 anos Eu pretendo tá aqui na RIC, né? Não quero perder meu emprego Quero me manter aqui na RIC Se me deixarem Né? 2031 Nosso bando tem quantos anos de casa? Não sei 33 Então Eu tô com um e-mail Que eu já trabalhei aqui Durante 5 anos Agora eu tô mais um e-mail Porque eu não ficar aqui Vocês? Ah, eu Eu quero me ver bem Com a minha família E fazendo bagunça na televisão É Que é o mais gostoso de tudo O meu Eu acho que não vai ser diferente É É Saúde, né gente? Nós estamos sonhando pouco Eu acho É Mas assim, ó Se a gente tiver saúde Né? Tiver trabalhando Cercado de amigos Já tá de bom tamanho Acho que com um pouco mais de cabelo branco Eu fiquei 25 anos numa empresa Agora eu vou ficar mais Pelo menos mais 25 na outra Aê Boa Jason Agora o Jason é nosso Uhul O Jason é nosso Jason Gostei Bom, e quem respondeu essa pergunta foi o Léo Santana Porém ninguém esperava por uma resposta tão confusa, não foi isso? Foi Gente do céu Um fã perguntou lá pro Léo Santana exatamente essa pergunta aí Como você se vê daqui 10 anos? Agora prestem atenção na resposta dele Ele disse o seguinte Com meus 3 filhos Porque ele não tem filho, tá? Então ele quer estar com 3 filhos E quem sabe até com netos Ele vai ter que ter filho com um ano Manter sempre uma família e amigos por perto Vocês entenderam? Ele falou que quer ter uns 3 filhos e netos daqui 10 anos Se ele não tem filho Como é que ele vai ter neto? Daqui 10 anos vai ter 10 anos a criança que nasceu hoje A não ser que ele tenha algum filho que a gente não saiba É A gente não sabe se ele não tem De repente há motivo das brigas dele com a namorada dele lá o tempo inteiro Pode ser isso aí, sei lá Gente, eu acho que ele se atrapalhou, gente O Léo Santana nunca se mostrou muito bom de conta Mal de conta Sempre foi um papo Eu acho que aí é cultura também, né? Sei lá, né? Que atrapalhou Aí, sabe o que aconteceu, gente? Ele foi bombardeado nas redes sociais E gravou um vídeo pra se justificar Vai ficar pior Muito boa tarde, primeiro O povo não perde tempo, compadre Eu tô vendo aqui diversas marcações Amigos me mandando no zap Qual foi a gente dessa conta aí? Daqui a 10 anos já vai ser pai, já vai ser avô Calma, senhoras e senhores Calma Eu entendi de forma além Não especifiquei, não me fixei Não me prendi, melhor dizendo Nos 10 anos Especificamente, não Eu imaginei, tipo Como você se vê daqui a Sei lá, não sei quantos anos Mais à frente Eu me vejo sendo pai Com bastante netos Explicou mal Explicado Ficou pior A Helena do que o seu neto Só mostrou que ela é doidão Eu entendi como é que é Daqui a 10 anos Eu me vi mais Me vi mais Daqui a 20 Daqui a 30 Né? Eu tô falando que conta não forte desse rapaz Se atrapalhou Se atrapalhou, faz parte Mas que foi engraçado Foi, né gente? Quero daqui a 10 anos ter filhos e netos Como é que vai nascer o neto? Eu e o Jasson Temos essa chance Daqui a 10 anos de sermos avôs O Jasson já vai ser avô Já vai ser, né? Já vou ser Tá vindo aí a bebezinha? A Sofia? A Sofia A Sofia, linda Vovô Jason Ô louco Jason O vovô mais moderno do Brasil Agora é o seguinte O Léo Santana já tem data Atenção pra essa notícia A gente saiu hoje Já tem data pra se casar com a Lorem Prota Ele revelou que o seu casamento será aí Por volta do mês de abril deste ano E só pra família aí por causa da pandemia Ô Jasson Mas diz que vão casar Pelas contas dele Você seria bisavô daqui a 10 anos Ué? Na conta do Léo Santana Não é? Olha que loucura Olha que pirou completamente Bem louco Não tô preparado pra isso É Calma, né? Calma Vamos por partes, né Jasson? Respira Deixa eu chegar a Sofia com calma É isso aí Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez E ontem foi aniversário do ator Melhor dizendo Do ator curitibano Ari Fontoura Ontem Ele comemorou 88 anos E é Como ele tem feito na internet Com muito bom humor É, ele tá super atuante na internet, né gente? Olha só o que ele fez dessa vez Ele publicou um vídeo Simulando lá uma festa de aniversário E interpretando os seus próprios convidados Gente, ficou muito legal E na legenda ele escreveu assim, ó Niver do vovô muso Só sente a vibe Se é louco O cara é demais Olha só, gente Vamos ver o vídeo Ele é o rei da internet Olha aí, pessoal Chegou lá, hein? Olá, gente Ele é o rei da internet Ele é o rei da internet Essa pandemia Vou te falar Revelou cada coisa Que a gente Imagina Agora esse lado aí, ainda bem que ele leva com muito bom humor mesmo, sozinho sacada espetacular aquele ator que fez o bafo de bode que trabalhou aqui na Record também, esqueci o nome dele o sobrenome dele é Paixão, enfim, ele contou uma história que quando ele chegou na Globo pra fazer o bafo de bode lá de dieta, o único que acolheu ele foi o Ari Fontoura e o Ari Fontoura contou uma história que quando ele saiu daqui de Curitiba e foi pra Globo tinha lá o Tarcísio Meira e tudo mais, Ionar Magalhães, os casais grandes da Globo, que cobravam até por take e tal quando ele dava bom dia, eles não davam bom dia pra ele um dia ele não falou bom dia, aí o Tarcísio Meira falou bom dia e ele falou avato, a partir daquele momento ele começou a ser respeitado os caras não olhavam na cara dele quando ele chegou, acredita? que doideira isso, né ninguém é melhor que ninguém, claro, tem pessoas que já tem mais experiência, mas então aproveite a sua experiência e passe pros outros, em vez de se achar mais, né gente, compartilhe com certeza aqui quem chega é bem acolhido aqui quem chega é bem, é verdade isso é verdade e assim ó, compartilhe, vamos evoluir juntos, né juntos, claro, ninguém é ninguém sozinho, né gente ninguém faz nada sozinho, é isso aí é verdade tem recadinho agora, Naka? recadinho, música por favor do recadinho vai pantera já tô aqui, já tô aqui oi Vanderlei tudo bem, pantera cor de rosa tudo bem, pantera cor de rosa é, gostei desse afelido mas é o seguinte, vocês sabiam que o ômega 3 pode auxiliar nos casos de ansiedade estresse e até reduzir a estafa mental é isso, né? é isso, o ômega 3 é muito importante porque estafa mental ansiedade, estresse levam à depressão mais do que isso provocam toxinas no nosso organismo são causadores de doenças doenças graves e é por isso que a gente precisa do ômega 3 agora no dia a dia tem gente que ah, eu não tô sentindo nada espera sentir alguma coisa ter um infarto ter um derrame agora eu vou me cuidar não, a gente tem que se cuidar antes, é a prevenção pra evitar justamente isso, né? se você é chefe de família é o chefe da casa é a mãe que cuida dos filhos cuida da casa precisa cuidar da saúde o ômega 3, ele é fundamental ele é chamado de ácido graxo essencial porque a gente não consegue o nosso organismo não consegue viver sem o ômega 3 é a gordura saudável quando você toma se é de boa qualidade vai entrar na corrente sanguínea vai mexer com a circulação vai limpar o sangue com isso o sangue circula com mais facilidade aquele cansaço aquela estafa mental vai embora a memória fica mais ativa melhora até o humor a pessoa fica até com mais disposição agora tem que ser de primeira linha o ômega 3 na Tuclin é um ômega ultra filtrado o que que é isso? livre de metais pesados você pode encomendar o kit pode fazer em até 6 parcelinhas aquela parcelinha pequenininha você recebe amanhã já no seu endereço pode fazer com cheque com o cartão basta ligar agora 3, 2, 5, 1 16, 15 é o ômega 3 na Tuclin esse é o mais concentrado gente não aceite imitações na Tuclin 3, 2, 5, 1 16, 15 obrigado a Vanderlei obrigado na Tuclin na Tuclin é bom para você é bom para mim muito bem a gente falou de recepção sabe quem mandou uma mensagem para nós aqui? quem? a doutora Márcia ela falou é verdade eu estou aqui há 6 meses e me sinto em casa ai mas a doutora Márcia boa doutora Márcia boa doutora Márcia parceira nossa aqui de IBGE sabe tudo é queridíssima um beijo especial para a mãe da doutora Márcia que manda torta salgada para nós ela manda bolo ela manda biscoito de polvilho chamate obrigada 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 como é que a gente não ia acolher a doutora Márcia ela traz lanche não é? a senhora jornalista no dia que você quiser agradar sabe aquele negócio no zoológico está escrito assim não alimente os animais se agrada jornalista assim dá comida manda comida para nós é isso aí muito bem depois do intervalo vai ter um homem famoso de cueca na venenosa é o nosso maridão Cissa não não é o nosso maridão é eu não daqui a pouco a gente volta com muito mais para você aqui na hora da venenosa é hora de relaxar vamos lá 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 E aí 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 Ah, não vem com essa não. Ele postou fotos, gente. Sabe aquelas famosas fotos do antes e depois? E surpreendeu os seguidores. Olha só que mudada. Ele deu uma repaginada. Olha aí, o que vocês acharam? Ah, quase um quem humano. Olha lá, gente. Não é melhorou. Parece o pai do quem humano. A peixinha estava caída, deu uma levantada. E essas são as primeiras imagens da sessão de harmonização facial que ele fez. E segundo o dentista responsável pelo procedimento, foram 19 seguintes distribuídas pelo rosto, mas ainda precisa de mais algumas sessões para repor o volume facial. Só que não dá para exagerar, né, gente? Ele está precisando subir de novo, fazer uma funilaria, uma pintura, dar uma puxada aqui. Ah, mas assim, ele não fala a idade, mas, gente, é coisa natural. A idade chega e a gravidade age. Não tem o que fazer. Ele é o único que você falou que não tem idade, né? Não, é que deu polêmica o seguinte. O assunto que rendeu nas redes sociais é que foi divulgado que o Nelson Rubens tem 83 anos de idade. E muito bem-vindos. Se você for no Google digitar a idade do Nelson Rubens, vai aparecer 83 anos de idade. Só que ele negou que tem 83. Ele disse bem assim, ó, se eu tivesse 83, eu seria meu próprio avô. Ah, tá brincando. Ele falou. O Nelson Rubens tem essa cara desde que a gente via ele no programa Silvio Santos, gente. É a mesma cara. Só se ele for o avô do tipo do avô do Léo Santana, que com 10 anos lá já tem neto. Ó, não tem como. O Google não falha porque ele puxa de documento. Você sabe que o teu CPF tá no Google, né? Pois é. Então é real a idade dele, 83? Puxa por documento que ele já mandou pra alguém, que já apareceu alguma conta dele na internet. Alguma coisa que apareceu com o documento, ele puxa a idade. Então o Nelson Rubens tem 83 anos. Ele puxa só. Se ele tiver Facebook, colocou a idade, puxa. Se tiver Twitter, o que ele tiver, que ele puxa a idade, puxa. Hã? Porque tem gente que mente a idade no Facebook. Eu vi que alguém foi cancelado recentemente aí porque mentiu a idade. Ah, nós vamos falar agora. Marisa Hort. Vamos falar. Vamos falar agora. Falando em idade, a gente já vai falar da Marisa Hort. Mas ele negou que tem 83. Ok, ok, Nelson Rubens. Vamos acreditar que você é mais jovem. Ok, ok. A gente aumenta. Mas não inventa. Um beijo. Não, a gente inventa também. Porque eu acho que ele deve ter mais de 83 anos. Só do programa Silvio Santos já faz 50 anos. O que ele faz com o Silvio Santos, gente? E ele já era tiozão. Ele não era novão. E ele faz parte do rol de jornalistas fofoqueiro que nem nós. É? É. É dos nossos. Ele é nosso dindo. Ele é nosso padrinho. Ele é a nossa inspiração. É o que deu origem a série. Ok, ok. É. É jornalista de celebridade. Não. É fofoqueiro. Fofoqueiro. Que nem nós. A gente é fofoqueiro também e tá tudo sério. Tá? Na vida real você é fofoqueira também? Não. Na vida real eu não sou fofoqueira. Mentira. Então aqui você tá contando uma mentira pra nós. Não, deixa eu explicar. Na vida real eu não fofoco. Aqui eu fofoco. Deixa eu explicar. Eu faço fofoca. Ah, Ticília. Calma. Mentira. Mentira. Eu faço fofoca profissionalmente. As minhas amigas sabem. Podem perguntar pra minhas amigas, as pessoas, se alguém me contar um segredo, mas olha que eu não falo. A Cicília não guarda dinheiro, vai guardar segredo, gente. Vocês estão na brincadeira. Guarda segredo, sim. Minhas amigas sabem. Segredo. Segredo passou de um. Agora profissionalmente é outra conversa. Nem quando você tá lá com o Léo Guedes, ele fazendo teu cabelo, você não solta nenhuma, Cicela. Então, se a pessoa falar pra mim, Cicília, por favor, eu não conte, mas não conto nem pedindo. E se a pessoa não falar? Bom, daí não pediu. Aí eu quero ver. Aí não pediu pra você falar, por favor, posso me desabafar com você? Não conta pra ninguém. Não conto. Verdade. Quem me conhece? Mas tem uns amigos que você fala assim, não conta, ele fala. Eu tenho uma amiga, uma vizinha. Todo mundo sabe quem é, mas não fala só o nome. Se é dessa, Cicela, fala a verdade. Não, se pedir pra não contar, eu não conto. Agora aqui é minha profissão. Como é que eu não vou falar? Daí me mandam embora se eu não fizer fofoca. Eu tô aqui pra fazer fofoca, tem que fazer. Ah, já sabe que ficou bom você de rosa no meio de nós aqui, ó. É, deu um destaque, né? Deu um destaque. É isso aí. Tá bom, daqui a pouco você vai ver uma outra pantera aí. Tem duas panteras cor de rosa. Duas, duas. A gente já vai mostrar. O negócio é o seguinte, a atriz Marisa Horti teve a conta. Conta do Facebook cancelada. É isso aí. Agora, o motivo é esse, né? Nós estávamos falando aqui, né? Motivo. Mentiu a idade. Isso aí. Exatamente isso que aconteceu. Ela admitiu ter configurado sua conta com a informação que nasceu em 2021. Ou seja, ela teria menos de um ano, né? Infringindo aí o código de segurança do Facebook. Por isso, seu perfil foi cancelado automaticamente. Acho que a idade mínima é 12 anos, né? Porque o Facebook tem uma idade mínima ali que você pode colocar. Ela quis, acho que, colocar só para preencher os dados, né? E acabou. É automático isso, então? É automático, né? Cancela na hora. Ela disse dando risada. Ela levou no bom humor. Problema, né? A gente se acha velha. Aí fui lá, botei 2021 e veio. Você confirma que tem menos de um ano de idade? E ela escreveu. Sim. Aí foi cancelada a conta. E porque ela não pode ter essa idade para ter o Facebook. Foi isso que aconteceu. Eu só cancelou, Marisaotti. Não quis contar a idade e não fez com a idade. Ô, Cícia, mas por que em pleno 2021 as pessoas têm essa pira com a idade? Gente, idade quer dizer conhecimento, quer dizer experiência. Não quer dizer que a gente melhora ou piore, mas quer dizer que já teve uma bagagem. Já passou por tanta coisa. A gente devia ter orgulho da própria idade. E não o contrário. Por exemplo, assim, eu tenho 49 anos. Até poderia mentir a idade. Mas eu fico pensando assim. Se eu falar, ah, eu tenho 39. E aí vão olhar para mim e vão dizer, nossa, está acabada. É, é. Eu soube esse problema. Pois é, Cília, Cília, 39. Nossa, você está acabada, né? Porque eu não tenho cara de 39. Aí você fala 49, a pessoa fala até. Mas eu... Tá bem, tá bem. Eu daria os 39. Ah, já tem 30. Se a Cícia pergunta para mim, eu falava, Cício, acho que você está com 48 e 11 meses. Nossa, Cícero, mais ou menos. A Cícero me acaba comigo. Mas eu acho melhor falar a verdade, porque senão o pessoal vai achar que você está acabada. Mas eu vou dizer, Cícia, a minha mulher te admira muito. Ela fala, Cícero, eu falei para ela a tua idade, você está falando aí no ar. Ela falou, não pode ser verdade. Cícero, não tem essa idade. Claro, ele tem. A Cícero é muito mais nova. Ah, eu tive que falar muito mais velha. Aí ela falou assim, ó, eu quero falar com o médico dela. Pode falar, doutor Andréa Osvaldi. Eu já fiz lifting, eu conto mesmo. É isso aí. Mas faz tempo também, faz 12 anos atrás. Mas é isso aí. Faz parte, né? Mas é melhor falar a verdade, né, gente? É verdade. Agora é o seguinte, a gente fez uma pesquisa, né? Porque a Marisa Ott não contou a idade. A gente foi lá no Google e descobriu que ela nasceu no dia 21 de outubro de 1963. É nova, né? Tem 57, super jovem. Mas não quis contar para o Facebook. Se deu mal, teve a conta cancelada. É isso aí. Não, 57, mulherada hoje de 50, 60 anos. Eles estão dando show. Estão dando show. E hoje tem tanta tecnologia, né, Jason? Você tem produtos naturais que vêm com vitaminas. Você tem emagrecedores que podem te ajudar para fortalecer aí a sua vida, as suas vitaminas. Porque eles são de um controle total. Tem muita coisa para melhorar. Tem muita coisa que te ajuda hoje em dia. Tem que usar. Não tenha dúvida disso. Quer ver, ó? Fala lá, Cissa. Tô aqui. Olha aqui. Agora eu peço a trilha da Pantera Cor de Rota. Com distanciamento social essa dança. Sem combinar, hein? Sem combinar, hein, Jaque? Vemos de rosa. Acho que você vai estar combinando. É sintonia da sua. Não é, gente? Mas é o seguinte. Agora, recado para você que está em casa. Para tudo o que você está fazendo. Preste atenção. Tudo. Principalmente você que está acima do peso, não é isso, Jaque? Com certeza. Você que está cansada de sentir vergonha do seu próprio corpo. Você está cansada de não conseguir emagrecer sozinha? Está cansada de ouvir piadinhas sobre você? Então, toma uma atitude. Toma a Acti Nutri. Aproveita que a gente está com um rapi-stock na Flora Vita. Cissa, passou Natal, Ano Novo, as contas ficaram e a gordura também? Para com isso, minha gente. Está aqui, ó. A Flora Vita vai ajudar você. Você vai emagrecer um monte, como a Audrey, que a gente vai mostrar. Ela emagreceu faz tempo, não teve efeito sanfone e está feliz da vida. Mostra aí o depoimento dela. Vamos ver. Há três anos atrás, tomei o Acti Nutri e de 74 quilos, eu vim para 67. Mas eu resolvi eliminar mais e voltei a tomar o Acti Nutri. E hoje estou apenas com 55 quilos do manequim 48 para o 38. Estou mais feliz, mais animada, com mais energia para brincar com meus filhos e muito mais bonita. Então, eu uso e recomendo o melhor emagrecedor do Brasil, o Acti Nutri. É o melhor emagrecedor do Brasil. E olha, gente, ele tem muitos componentes que vão ajudar todas as partes do seu corpo. Hoje eu vou falar do H&H. Esse daqui, gente, é um componente que é extraído das algas marinhas vermelhas, diminui o apetite, absorve as gorduras. Ou seja, vai ajudar você a combater a celulite e também a flacidez. Gente, está imperdível. Rápido estoque com desconto de 70%, mas tem que ligar. Uau, agora! 70%. 70%, vocês ouviram direito, gente? 70%. Parcela em 10 vezes, entrega na sua casa. Então, liga 0800 770 1510. Me ajuda aí, Cista. 0800 770 1510. É Acti Nutri, é Flora Vita. Boa! Obrigada, Jack. Tchau, Pantera. Flora Vita, Flora Vita. Você é mais elegante e mais bonita. Tá, muito bem. Vim falar que esse negócio do agar-agar aí, é só tomar que dá vontade de cantar. No banheiro, inclusive. Uma beleza, não é uma beleza? Não, brincadeira. Dá vontade de cantar no banheiro. É, é isso aí. Muito bom. E esta semana, valeu, Jack. Esta semana, a rainha do Rebolado surpreendeu os seguidores postando um vídeo mostrando os cabelos sem mega ré. É. A Gretchen, a gente gosta de compartilhar. Nossa musa, nossa rainha. Cadê a música da Gretchen? Posso dançar? Posso, posso, jura? Ai, faz tempo. Dança, gatinho. Dança. Eu ainda vou causar a demissão da Cecília uma hora. Ai, 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 ai. Eu acho que já deu, Cecília. Cabelão, cabelão, cabelão. Bate cabelo. Aê. Certo. Vai no seu lugar, Jó. Chega, chega, chega. Adoro. Tá, muito bem. E agora? Seguinte. Tem fôlego para a Résia? Dá o resto da notícia? A véia tá sem ar, mas vou falar. A Gretchen gosta de compartilhar tudo com os seguidores. Qualquer procedimento que ela vai lá, ela já posta, né? Dessa vez, ela resolveu mostrar como que é o seu cabelo natural, sem o mega hair. Vamos ver. Hoje chegou o dia de eu trocar o meu alongamento. E hoje vem uma novidade por aí. Esse daqui é o meu cabelo de verdade. Olha aqui, depois do corte químico. Essa é a Magali, que tá salvando o meu cabelo. Eu nem tinha essa parte da frente quando eu cheguei ali. Essa parte tava aqui. Não existia mais franja. E agora a gente se inspirou numa outra artista global, para o novo cabelinho que vai vir aqui. Aguardem, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês em quem a gente se inspirou no novo cabelo. Eu tenho suspeitos. Então, a gente acabou não descobrindo em quem realmente ela se inspirou. Mas o nosso diretor Nakamura tem um palpite. Vamos ver, ué. Vamos ver, ué. Qual que é o palpite do Nakamura? Ai, meu Deus do céu. Gredi, a gente te ama. Mas foi irresistível. É a nossa rainha. É a nossa rainha. A gente quer você aqui no estúdio. Mas não há descer, gente, que ficou a cara do Roberto Carlos. É, ela só disse o seguinte, faz aquele corte de cabelo, esse cara sou eu, por favor. E deu isso aí. Veio para rir, uau. Gente, brincadeiras à parte. Vamos ver o resultado agora. Real, o final do Mega Hair aí da Greti. Ficou lindo, olha aí, ó. Olha que cabelão. Ficou maravilhosa. O resumo é, não há profissional bom em dinheiro que não resolva a vida da gente, né? Olha lá, gente, não ficou bom? Ficou, ficou. Mas vamos combinar que a Greti é mais parecida com o Roberto Carlos do que com ela mesmo, né? É aquele negócio, a Greti é mais parecida, ela é mais parecida com o Roberto Carlos que o próprio Roberto Carlos, né? É um negócio impressionante. É. Olha lá, ó. Tem aqui o nosso Chacon aqui, incrível. O Chacon, cadê o Chacon? O Chacon. Um beijo, Chacon. Parece o Chacon. Acho que ela tá parecida com o Chacon. Não tem foto do Chacon. Mas você vê que ela, no dia que o Roberto Carlos fizer enchimento, preenchimento ali no bolso, ela vira a Greti. É, e se o Roberto Carlos colocar a Mega Hair, então vai dar uma loucura. Não, nem precisa. Só esse cantinho, esse tãozinho de chororó aqui, ó. Você corta ali, você vê que se ele fizer preenchimento, ele vira a Greti. É igualzinho. Minha nossa. Minha nossa. Agora, ô, Cecília, ser parecido com o Roberto Carlos é bom ou ruim? É bom, né, gente? É o rei. Ah, mas ele é feinho, né, gente? Ele canta muito, interpreta muito, mas não vai, né? É, não vai, né? Tem o seu charme. Ele é charmoso demais, o Roberto Carlos. Ou não, né? Não, charmoso ele é, não, charmoso ele é. Quando ele canta Jesus Cristo aqui, ó. É. Não, mas daí é... Ou vai loucura aqui, ele bate palma aqui. As músicas do Roberto Carlos, pena que não deixam tocar as músicas do Roberto Carlos, né? Ele não deixa. Não deixa, porque a gente podia usar muita música dele aqui, né? Enfim, tá aí a Gretchen, sem megahertz. Vamos combinar que tá parecida com o Roberto Carlos. Mas assim, ó, se a gente vai tocar a música do Roberto Carlos também, são sempre as mesmas, né? Porque novidade, você é uma a cada cinco anos. Então, também... Pois é, mas são eternas. As músicas dele são eternas, né? Olha o Chacô, eu. Olha o Chacô. Olha o Chacô, querido. Chacô, é uma honra pra Gretchen parecer com você. Você, Chacô. Sai da lista. Vamos fazer o seguinte, se o Chacô estiver assistindo a gente, se alguém conhece... Manda um vídeo. Manda um vídeo dançando Gretchen, Chacô. Queremos você no Piripiri, Chacô. Manda um vídeo pra nós aqui. O Chacô mora ali no Tijucas, né? Faz favor. No centro. Ele morava no centro. Fui na casa dele já. É, não. Já fui lá. Ah, tem quadros com o Roberto Carlos. Então, desafio aí pra quem conheceu o Chacô, pedir pra ele gravar um vídeo dançando Gretchen. Combinado, Chacô? Queremos o vídeo aqui no programa. Isso, manda pra nós. Deixa lá que o Marcos já tá aí, gente. Mas tem que dar o gritinho. Tem que dar o gritinho. Uh! Ah, o Chacô faz. O Chacô faz, né? Ele é parceiro. Vamos lá com a Cícita, então. Olha, gente, o Marcos voltou, porque o recado da Nacional G3 é muito importante pra você, né, Marcos? É isso aí, Cícita. É isso aí. Olha só, vamos falar mais uma vez pra você que tá com dívida no seu veículo. Você tá com medo de perder seu veículo pro banco, você já atrasou prestações. Por quê? Porque você foi descobrir que você tá pagando aí duas, três vezes o valor que você realmente deveria. Então, calma. A Nacional pode te ajudar, pode reduzir até 80% dessa dívida pra você. Vou repetir. Pode reduzir até 80%. Então, não perde tempo. 0800-888-3211. 0800-888-3211. Ligue agora. E olha só, presta atenção no recadinho que a gente tem. Vamos ver. Meu nome é Alvandina, eu tive uma dívida de 22 mil reais do carro. Aí eu entrei na Nacional G3 pra negociar, né, pra resolver o problema. O meu problema foi resolvido, tô com o meu carro aí, tô com a minha dívida paga e tô muito feliz. E eu recomendo a Nacional G3 e recomendo os meus amigos também, que vai ter certeza que vai lá. E quem tiver com o carro endividado, não devolva pro banco, procura na Nacional G3. Vai ser bem possível. É isso aí, faça como fez a dona Alvandina. Liga 0800-888-3211 e você pode mudar aí a tua situação financeira e não vai precisar estar tendo que esconder veículo na casa de amigo, na casa de parentes. Você não vai perder o seu carro pro banco, não. Então, 0800-888-3211 e você vai economizar. Olha assim, ó. Aqui, ó. De mil reais que a sua dívida tá sendo hoje, você vai reduzir até 80%, pode chegar a 200 reais. Tá na mão da CIS, então não perde tempo. 0800-888-3211, Nacional G3, CISÁ. É isso, economizando dinheiro pra vocês. Obrigada, Marcos. É a Nacional G3, economizando dinheiro pra vocês. Ô, Cisília. Tô animada. Quando economizar assim, dá pra nós um pouco de dinheiro. Pois não. A Cisília é muito bom de vaca, né? Eu não sou, não. Ela já pagou alguma coisa pra nós aqui? Claro que já. Já fiz lanche pra todo mundo aqui. Né, Bang? Paguei sim. Mas você trouxe o Bang e comeu tudo, nós não comemos nada. Ficou só pra ele, presidente. Vamos assar de vocês. Ué, tava aí pra todo mundo comer, né, Bang? É verdade. É verdade. Trouxe lanche já. Bom, agora a gente vai falar de um dos assuntos mais comentados desde ontem. Esse assunto triste. Morreu ontem à noite, vítima de complicações da Covid-19, a influenciadora digital Igona Moura. Ela que era muito conhecida, inclusive, no meio LGBT, acabou ganhando maior visibilidade após gravar um vídeo em meio à pandemia, dizendo que promoveu a aglomeração e mostrando também claramente que não se arrependeu do que fez. Veja esse vídeo. E recebi bem pra isso, viu? Beijo, peço nas línguas. Ah, bem lembrado. Gente, hoje tô aqui pela Tiradentes, tô caçando um baile, quero aglomerar de novo. Eu tava morrendo de saudade de aglomerar. Olha, esse vídeo chocou muito e a gente acho que nesse momento não tá aqui pra julgar, né? Óbvio que não. A gente não tá aqui pra julgar. Ela divulgou esse vídeo no dia 29 de dezembro e lá pelo dia 16 de janeiro ela começou a apresentar os primeiros sintomas da doença. Então, você veja como não dá pra subestimar a Covid-19, né, gente? O coronavírus é um vírus muito perigoso. Então, eu acho que só sirva de exemplo pra quem assistiu, porque o primeiro vídeo que ela fez foi debochando da doença. Como eu falei, a gente não tá aqui pra julgar. A gente tá aqui pra desejar nossos sinceros sentimentos pra todos os familiares e amigos. Todo o respeito que a gente tem por ela, né? Realmente aconteceu de ela chegar a... Respeito que ela mesma não teve consigo. Exatamente, né, gente? Nós estamos tendo respeito por ela que ela não teve com ela e nem com as outras pessoas que estão próximas a ela. Exatamente. Sabe o que tá acontecendo, gente? Nós aqui todos somos três jornalistas profissionais, formados. A gente aprende ética, aprende um monte de coisa na faculdade, né, Jáss? Exato. E a gente sabe da responsabilidade de vir diante de uma câmera e falar pra você. É. Por isso que ninguém aqui vai falar coisa que seja criminosa, que te incentive a fazer coisa errada. Aqui vai ter ponderação, discernimento, equilíbrio. Eu me pergunto, e eu adoro o YouTube, eu assisto, eu vejo muitos YouTubers, a gente assiste, influenciadores, pra poder trazer notícia pra você no programa. Eu me pergunto se essas pessoas têm essa mesma noção de responsabilidade. Porque ela, em cima dos seguidores dela, estaria levando milhares de pessoas a ir pra uma balada onde ela contraiu o corona e morreu disso. E morreu, é. Gente, há um peso, há uma responsabilidade de falar diante de uma câmera que as pessoas não têm noção. Não é sair falando em rede social. Tudo que a gente fala aqui, eu, já, só a Cecília, repercute na sua vida, repercute na vida de alguém que tá do lado. Acaba influenciando as pessoas. Isso! A gente tem a responsabilidade de influenciar. Por isso, tome muito cuidado com quem você assiste. E outra, não dá pra zombar. Não dá pra se descuidar. Não é a primeira pessoa que zombou do coronavírus e que se deu mal, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas por isso que eu falo, nesse momento a gente não tá aqui pra julgar. Mas que sirva, sim, de exemplo pra vocês verem como é perigosa essa doença. É triste isso. Depois, ela chegou a publicar nas redes sociais a seguinte frase. Ela disse, gente, não é brincadeira. Estou com muita falta de ar. Ela gravou esse vídeo entubada, do jeito que ela tá ali, ó, tá vendo? Não sei se tá entubada, mas com o respirador ali. Aí ela tava só com a máscara de oxigênio. A gente até tinha essa imagem, só que era uma imagem muito forte. A gente achou melhor não mostrar. E daí veio a confirmação da morte por meio de uma publicação no Instagram que a Igona, né, o perfil dela tava sendo usado pelos familiares. E na postagem escreveram assim, pessoal, perdemos a Igona. Isso que dizia na publicação. Então, não gosto de julgar, mas o Riva tá coberto de razão. A gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente fala, principalmente gravando vídeo, né? Uma pessoa aí com milhares de seguidores não podia ter feito isso. Agora, faleceu, a gente sente muito. É triste ver o que aconteceu com ela. É triste, né? Desejamos aí os sentimentos pra família, mas olha no que deu, né? E responsabilidade que levou a isso. Acho que o Jasson tá aí, tá todo dia falando dessa doença do coronavírus. O Jasson não dá pra subestimar mais, né? Não dá. Não dá pra negar que seja uma doença grave e que pode matar. Eu peguei coronavírus, eu não sei a Cissa. Junto com você? É, nós pegamos na mesma época. Nós nos encontramos lá no exame, né? Isso, inclusive. É, nos encontramos fazendo exame, foi isso. Exatamente. Acho que aqui de nós três só o Jasson não pegou. É. Você tá vendo como essa doença é rápida? Quanta gente tem aqui nesse estúdio? Grande parte pegou, gente. É muito cuidado, né, Jasson? É muito cuidado, né, gente? É, o Baianinho pegou o nosso... Baianinho pegou, Paulico pegou, né? O Guido pegou, tá aqui com a gente. Muita gente aqui da RIC. Agora sim, a gente pegou, ficou isolado. Eu tava me sentindo bem, podia sair. Ninguém ia saber que eu tava com coronavírus. Quer dizer, saberiam porque eu contei, né? Mas tem pessoas que sabem que estão com a doença e estão circulando. Isso é criminoso, gente. Pelo amor de Deus. Promover festas. A gente tá falando de vidas, né? Mas é isso aí. Eu tinha, inclusive, o convite pra fazer uma viagem. Esse final de semana, agora sábado, vai ter na live do Rick Renner. Lá na cidadezinha perto de... acho que é Porto, Porto Rico. Porto Rico, perto de Maringá. É, mas não é bem em Porto Rico. Eu acho que é uma cidadezinha do lado ali ainda. É, sei, sei, sei. Um lugar lindo, maravilhoso e tal, tudo mais. O pessoal convidou, né? É a praia do interior, né? O Jackson de lá convidou pra participar dessa produção lá. Mas nesse momento fica difícil. Não dá, né? Pra sair e tal. A gente tem família aqui, né? Pessoas, inclusive, do grupo de risco e tal. Não dá pra sair. A gente tem que realmente se cuidar. Mas vamos estar de olho na live lá no sábado, duas da tarde. É aquilo, né? A gente se cuida e cuida do outro. Exatamente. É isso que tem que ser feito. Exatamente. Vamos lá, Cissa. Mas é o seguinte, gente. Nesse momento, todo mundo tá precisando se reinventar pra fechar as contas no final do mês, não é mesmo? Nessas horas, conseguir uma renda extra é sempre um alívio. E é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Que tal você começar a revender aí mesmo na sua casa os produtos de beleza que todo mundo ama? É isso mesmo. A dica pra garantir a sua independência financeira é ser revendedor do Boticário. Olha só que maravilha, gente. São muitas vantagens. Como acesso a uma loja exclusiva, equipe dedicada e promoções especiais pra lucrar muito. Além disso, revendedor do Boticário tem um portal e um app exclusivo pra comprar com mais rapidez e facilidade. Faz o seguinte, cadastre-se e seja um revendedor. Acesse agora mesmo, revenda.boticário.com.br e saiba mais. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. A gente ama o Boticário, gente. É tudo de bom e mais um pouco, não é isso? Boticário, gente. Maravilha. Boticário. Boticário. É bom demais. Você mais bonito e elegante. Não deu certo. Você mais bonito e elegante. Mais cheiroso. É quase um relicário. Sei lá, tem que buscar uma rima. Deixa a Judite voltar, ela já faz uma rima bem linda. A gente falou aqui no seu Emerson Guidolin. Vamos mandar um feliz aniversário pra mãe dele? Já. 74 anos hoje. Dona Arizi, mora no portão. Arizi, o nome dela. Parabéns. Que legal. Viva Dona Arizi. É isso. Beijo, querida. A única coisa triste é a senhora ter parido o Emerson Guidolin, mas também faz parte. Não fale isso, porque ele é um amor de pessoa. Leva embora. Ele é uma gracinha, o Guidolin. Bom, e agora eu... Eu me recuso a dar a próxima notícia. Por que, Tia Su? Me recuso. Por que? Cecília, se quiser... Eu falo. Você que arrumou... Não, vem pra cá. Você que arrumou, você prejeita. Vem pra cá. Se o Rino quiser dar, pode dar também. Oi? A notícia. Não, deixa comigo. Olha, vocês sabem quem arrancou suspiros e elogios das fãs, principalmente da Deide, a nossa produtora. Você acredita? A Deide ficou enlouquecida com essas fotografias aí. Ele, gente, o muso Reinaldo Janikini. O cara é bonito, né? 48 anos. Não há de ser, não há de ser que o Janikini pousou de cueca no Instagram, bonitão, com os pernão lá. Vamos ver. Olha aí, ó. Vamos ver se os meninos aprovam. Olha lá. Ele não tem bumbum, olha lá, ó. Não tem. É o ângulo, Riva? É o ângulo. É o ângulo de bigode. Ele tá parecido com o que o Arna, gente. Ô, Jássio, vamos botar defeito pra gente não passar vergonha com essas fotos dele. Tem mais fotos aí, olha aí, ó. Mas sabe que eu prefiro ele sem bigode? Tira o bigode, Janikini, não o Arnaud. É isso aí. Tem mais fotos dele? Só uma? Tem duas fotos. Tem mais fotos? Depois a gente mostra a outra. Mas não achava que não precisava, diretor. Então, pera aí. Só deixa eu dar um recadinho. Pra mim, pode ficar nessa foto. Calma, meninos. Calma, não fiquem nervosos. Eu vou dar um recadinho. Enquanto isso, a gente já vai procurar onde é que tá essa outra foto do Janikini, que vale a pena, né? Vamos falar agora sobre autoestima? O Momento Pede, né? Você que tá aí com um probleminha na autoestima, não tá satisfeito com o seu sorriso, assista esse depoimento. Os problemas da autoestima que eu tinha, que eu tinha vergonha de sorrir, me achava feia, velha. Eu não vi, eu não vi outra saída. Foi uma injustiça com o que fizeram com você. Eu cheguei aqui, eu chorava, desesperada, porque eu não tinha meus dentes. Começou o tratamento, eu tinha medo. Como que eu ia ser tratada? As pessoas que trabalham aqui dentro são excelentes pessoas. Foi um trabalho muito bem feito. A Oral Única realizou meu sonho. Eu chorava de tristeza. É melhor chorar de alegria. É o que eu faço hoje. Sou muito feliz. Que sorriso lindo. Faça o mesmo, invista no seu sorriso. Agende agora, a gente não deixa pra depois. Uma avaliação ou em Curitiba ou em Pinhais. Telefone da Oral Única, gente. 9-9-1-0-5-2-6-0-0. Oral Única. Cada sorriso é único. Oral Única. Oral Única. Cadê o Gianniquini, minha nossa? O que que tão acabando o programa? A gente prometeu que ia mostrar mais uma foto. Cadê a foto? Aê, eu gostei mais dessa. Só que eu ainda sou da opinião que ele devia tirar o bigode. O que que vocês acham? Ele devia continuar com o bigode ou tirar o bigode? Hein, meninos? Tá, tem outra foto, mostra logo aí. Com bigode ou sem bigode? A primeira, ó lá. O que que vocês acham? Gianniquini sem bunda. Pronto, falei. O que que você tem com outra pessoa sem bunda? Você tem alguma coisa com outra pessoa sem bunda? E a gente se encerra com o Gianniquini hoje. E uma música bem animada. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente. Sou assim, uma flor delicada demais. Minha cor preferida... E assim, uma outra pessoa sem bunda. E aí 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 E aí